Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca, um podcast EDP sobre sustentabilidade. E hoje vamos falar sobre a qualidade do ar. Vamos perceber em que é que este tema se insere nos ODS das Nações Unidas. Vamos perceber quais são as indústrias mais poluentes e também qual é o papel da eletrificação da economia no que diz respeito à qualidade do ar. Comigo para falar sobre este tema temos dois especialistas. Temos Francisco Ferreira, licenciado em Engenharia do Ambiente pela FCT Nova, onde atualmente é professor e investigador do SANS e tem-se dedicado sobretudo às áreas da qualidade do ar, das alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Foi vice-presidente e presidente da Quercus e membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é presidente da ZERO. Ana Paula Mesquita, licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, onde mais tarde fez o mestrado em Poluição Atmosférica. Colaborou também com a Direção Regional do Ambiente, com a Agência Portuguesa do Ambiente e ainda com a Inspiração Geral do Ambiente. Desde o ano 2000 está na EDP, na Direção de Sustentabilidade da EDP Produção. Obrigada aos dois por estarem aqui. E vamos já começar pelo primeiro grande tema, que é a qualidade do ar e os ODSs. Como é que se insere este tema da qualidade do ar, de que tantas vezes não ouvimos falar, ouvimos falar de muita coisa relacionada com a sustentabilidade. E o que é que nós temos de relação entre o ODS11, das cidades e das comunidades sustentáveis, e do ODS13, no que diz respeito à qualidade do ar? Bem, Catarina, o que é facto é que eu acho que é pouquinho nós falarmos apenas destes dois ODSs, destes Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Porque realmente a qualidade do ar acaba por estar presente em outros Objetivos. Estava a pensar, por exemplo, no Objetivo Relativo à Educação, no Objetivo Relativo à Saúde com Qualidade, que é o ODS3. Também no que diz respeito aos ODSs 14 e 15, que têm a ver com o proteger da vida marinha e da vida terrestre. Também no que diz respeito às fontes de energia e, portanto, a qualidade do ar acaba por ser transversal. Aliás, o ar, se pensarmos, há sempre aqui um... quem trabalha na parte da qualidade do ar tem aqui sempre um argumento forte, que é, bem, eu posso ficar sem comer uns quantos dias, também sem beber menos dias, mas, quer dizer, sem respirar, não me safo. E, portanto, não dá mesmo para aguentar muito tempo. E, por isso mesmo, a qualidade do ar é tão pertinente e relaciona-se muito com, sem dúvida alguma, o Objetivo das Cidades Sustentáveis, porque é nas cidades que eu vou ter, atualmente, as maiores preocupações. Cada vez eu estou a conseguir reduzir mais emissões associadas à indústria, mas nas cidades eu ainda tenho uma grande prevalência do transporte rodoviário, principalmente do uso individual do automóvel. E, por outro lado, porque, no que diz respeito ao grande problema que nós temos da humanidade neste século, o que são as alterações climáticas, o que é facto é que quase todas as medidas que eu posso tomar para reduzir as emissões de gases com efeito estufa, que são causadoras do aquecimento global e das consequentes alterações climáticas, são também medidas que melhoram a qualidade do ar. E, portanto, se pensarmos, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, o principal setor responsável pelas emissões de gases com efeito estufa associadas às alterações climáticas é o setor dos transportes, principalmente o transporte rodoviário. Então, e na qualidade do ar? É a mesma coisa. Portanto, quer falemos do dióxido de carbono, que não é habitualmente considerado um poluente com efeitos para a saúde no ar exterior, mas no ar interior já pode ser problemático, quer falemos de outros poluentes que não são gases com efeito estufa, o que é facto é que a qualidade do ar acaba por estar em muitos destes objetivos que são cruciais para nós atingirmos a sustentabilidade. Então, quando falamos destes objetivos e desta transversalidade da qualidade do ar, no fundo nós estamos a falar de atacar a sustentabilidade como um todo. E referi-me a uma coisa interessante, que é o ar interior e o ar exterior, e falámos disso antes da gravação, até fiquei muito curiosa, porque isto é um conceito ar interior e ar exterior, estamos a falar de ar dentro de casa, ar fora de casa. O que é que está a afetar a qualidade do nosso ar, dentro de nossa casa e fora de nossa casa, além do setor dos transportes, obviamente, muito impactante nas cidades? A qualidade do ar tem sempre vários fatores que determinam, no fundo, em cada momento, se o ar é respirável, é bom, se está abaixo daquilo que são as recomendações, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde e as próprias orientações em termos de União Europeia, porque em cada momento, para além daquilo que são as fontes de emissão, tem também o efeito da meteorologia, tem o efeito dos obstáculos à dispersão dos gases, tem a química de... pode ocorrer na própria atmosfera e que faz com que poluentes primários originem poluentes secundários, que podem, por sua vez, ser transportados a grandes distâncias das fontes. Portanto, há uma série de fatores que contribuem para essa qualidade do ar. No caso da qualidade do ar interior, o problema tem a ver com o facto de termos um ambiente muito fechado, poderá ser um ambiente pouco renovado e, portanto, há a concentração de algum tipo de poluentes, essencialmente fontes de combustão, tem a ver com a cozinha, tem a ver com o aquecimento, se não for, por exemplo, elétrico, pode ter a ver com a utilização, por exemplo, de tintas, solventes, que produzem compostos orgânicos, muitos são perigosos para a saúde, tem a ver até com outro tipo de poluentes, não os clássicos, mas, por exemplo, acumulação de fungos, portanto, tudo isto faz com que seja importante, por exemplo, renovar o ar diariamente. Ao renovar o ar, como naquela conversa que tínhamos há bocadinho, ter em conta, enfim, a perda de eficiência energética na casa e, portanto, tentar reduzir ao máximo esse período de renovação e atender, por exemplo, também à qualidade do ar exterior. Por exemplo, em alturas em que a qualidade do ar exterior seja bastante má. Horas de ponta. Horas de ponta, por exemplo, evitar, por exemplo, renovar a essa hora. Abrir janelas, não é? Abrir janelas, sim. Quer dizer uma coisa que me parece importante é que, por ano, ou pelo menos num ano normal que não afeta azo, não pandémico, a Organização Mundial de Saúde estima em 7 milhões de mortes prematuras associadas à má qualidade do ar. 4,2 milhões de pessoas morrem, portanto, por ano devido principalmente ao ar exterior e 2,8 ao ar interior. Estamos a falar, obviamente, aqui também de países muito diferentes, porque são países em desenvolvimento onde eu utilizo a lenha, o carvão vegetal para cozinhar, por exemplo, dentro de casa. É aí que a qualidade do ar interior vai ser mais decisiva. Em países desenvolvidos é mais a qualidade do ar exterior que acaba por ser relevante. Mas é bom nós percebermos que a má qualidade do ar é o fator ambiental que mais reduz a esperança de vida à escala mundial, para além, obviamente, da chamada da mobilidade, portanto, da doença, onde também o impacto é bastante significativo. Em Portugal, os dados pré-pandemia apontam para valores da ordem das 5 mil pessoas, varia entre 4 mil e 6 mil pessoas, depende por ano, que morrem prematuramente, que vêm a sua esperança de vida reduzida, à custa da má qualidade do ar. Ainda é bastante significativo. Isto é, ainda que uma das características essenciais que contribua para a má qualidade do ar exterior, seja o transporte e a mobilidade, nota-se que seja pior em ambientes de países menos desenvolvidos do que em zonas urbanas muito densas e com muito trânsito. Zonas urbanas, sem dúvida. O problema da má qualidade do ar, felizmente ou infelizmente, é bastante democrático deste ponto de vista. Ou seja, afeta tanto países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Embora, como dizia o Francisco Ferreira, os problemas podem ser diferentes. Portanto, em países, por exemplo, de África, o problema é da qualidade do ar interior. Portanto, a nível do aquecimento é diferente, por exemplo, da Europa. De facto, o tráfego e algumas emissões industriais também têm bastante impacto. Mas na China, por exemplo, temos o pior dos dois mundos. Ou seja, na China, por exemplo, temos quer as centrais a carvão, que têm ainda uma influência muito grande, quer nos gases de efeito estufa, quer em vários poluentes que afetam a qualidade do ar, quer também a crescente mobilidade recorrendo ao automóvel, que tem, obviamente, também um impacto muito grande na qualidade do ar das grandes cidades. Nomeadamente, aqueles que nós conhecemos, Xangai, Pequim, etc. E isso também noutras economias em desenvolvimento, onde com o aumento do poder de compra, as pessoas acabam por seguir, digamos assim, em muitos casos, esta trajetória de passarem do transporte coletivo, do transporte público para o uso do carro. E isso, obviamente, tem consequências. Apesar de, em vários casos, nomeadamente na China, também os veículos elétricos começarem a ganhar terreno. Pronto, era aí que eu ia chegar. Na China, não sei, posso estar a dizer um disparate, mas o que pode estar a acontecer é, por um lado, temos uma economia que está altamente dependente da produção e ainda está muito ligada ao carvão, portanto, é uma economia que, embora esteja em expoente máximo a nível económico, de facto, se formos ver a sustentabilidade, quer dizer, em termos de energias renováveis, estão ainda um bocadinho atrás. Por outro lado, tem, quer dizer, começam a melhorar, certo? Por outro lado, tem uma população que é muito vasta e que está a ganhar cada vez mais poder económico, por assim dizer. E nós vemos o desenvolvimento com uma capacidade de ter e ter e ter, não é? Mas esquecemos da parte da mobilidade, neste caso, que é muito importante, em que o ganhar esta capacidade de desenvolvimento faz com que percamos a parte ambiental e a parte da saúde com a qualidade do ar. E falava há bocadinho da... Por isso é que é importante esta lógica de olhar para o bolo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Eu conseguir que não seja à custa de um determinado tipo de desenvolvimento que eu acabe por prejudicar outras áreas fundamentais. Sem dúvida. E estava há bocadinho, acho que os dois referiram a indústria e o papel da indústria. Não só na China, como estava a falar das indústrias mais polentes. Qual é, no mundo, o que é que está a acontecer a nível industrial e o que é que precisa de ser feito a nível da indústria? Porque nós já vemos uma grande eletrificação. E, por um lado, isso parece um bom sinal, não sei, talvez... Sem dúvida. Sem dúvida, ok. Eu acho que tudo depende... A Ana Paula sequer depois pode acrescentar, mas eu acho que tudo depende muito, 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 primeiro, do tipo de indústria que nós temos, não é? E aí nós podemos ter refinerias, podemos ter cimenteiras, podemos ter todo um conjunto de grande indústria. E tudo depende onde elas estão localizadas. E, obviamente, das exigências ambientais que os países impõem. A Europa, por exemplo, impõe realmente todo um conjunto de regras em termos de legislação para eu conseguir reduzir ao máximo a poluição do ar associada aos diferentes setores industriais. E, depois, no setor da produção de eletricidade, tudo depende da percentagem que eu vou ter de fontes renováveis e, nomeadamente, do uso de determinados combustíveis, como o carvão, principalmente. Entre o carvão, o fuel, o gás natural, o carvão, pela sua natureza, nomeadamente por ser um sólido, por ser o mecanismo de produção de eletricidade a partir do carvão, é o mais poluente. Quer em termos de CO2, quer dos outros poluentes. Por exemplo, o enxofre, a emissão de partículas. Mas há uma coisa que também é muito simples, que é... Nós temos que perceber que... E eu diria... Apesar de nós podermos falar de alguns setores específicos, tipo a agricultura, a indústria, etc., o grande drama que nós temos, quer na poluição do ar, quer na emissão de gases de efeito de estufa, é a queima de combustíveis fósseis. Ou a queima, o próprio processo de queima. Porque é aí que eu tenho... Quando queimo qualquer um destes combustíveis, isso vai depender daquilo que eu tenho no combustível. Por exemplo, se tenho um combustível muito mau, com bastante enxofre, ou com muitas partículas a serem geradas, vai ser um problema de termos de poluição do ar. Obviamente, o carbono é fóssil, vou agravar o aquecimento global. E depois ainda tenho um outro problema, que é, como a reação é feita a temperaturas muito elevadas, eu vou combinar o azoto que tenho no ar, 78% do nosso ar é azoto, que se vai combinar com o oxigênio. E, portanto, eu vou ter sempre emissões de óxidos de azoto. E é isso que acontece com os automóveis, a combustão. E acontece a mesma coisa na indústria. Portanto, sempre que eu tenho um processo de combustão, eu vou ter estas emissões destes óxidos de azoto, que são atualmente nas cidades, nomeadamente em Lisboa, no Porto, são estes óxidos de azoto, em particular o chamado de óxido de azoto, que é o poluente mais problemático em termos de concentrações elevadas. Já agora, acho que podíamos acrescentar também que, em relação aos óxidos de azoto, que normalmente os processos de combustão emitem, sobretudo, o monóxido de azoto, e depois se transformam em NO2, mas é um poluente bastante particular, porque tem a capacidade de gerar imensos efeitos. Ou seja, é um poluente que, por um lado, tem efeitos sob ação de luz, crónicos, portanto, dependendo de uma exposição de longa duração ou em situações episódicas, como já aconteceu no passado, efeitos agudos, mas tem também um poder de, em contacto com a água, se tornar um ácido e ter consequências a nível, por exemplo, da vegetação, e todos nos recordamos do que foi o problema das chuvas ácidas nos países da Europa Central, como a Alemanha, e tem a capacidade de produzir um fenómeno que se chama eutrofização, no fundo é um alimentar em excesso lagos, como se fosse um fertilizante natural, e portanto levar ao desenvolvimento de algas que, quando morrem, acabam por consumir toda a água do rio e, portanto, levar à morte do próprio rio. Tem problemas, consegue na atmosfera dar origem a outro poluente muito prejudicial para a saúde, que é o ozono, formado com compostos orgânicos voláteis, uma sopa química, digamos, na atmosfera que dá origem ao ozono. Consegue ainda, por exemplo, ter problemas a nível, por exemplo, de corresão de edifícios, de visibilidade, quando vamos, por exemplo, a uma cidade como Paris, queremos ver os monumentos e o que vemos é uma nebulina ao fundo, a parada-se baixinho, é? Exato. O NOx tem capacidade de produzir tudo isto, portanto, qualquer medida que consiga, por exemplo, baixar emissões de NOx, tem todos estes efeitos benéficos. E a Ana Paula está a dizer uma coisa que é fundamental, é que nós muitas das vezes nos concentramos apenas na saúde, mas o que é facto é que, quando falamos de poluição do ar, e quando falamos de má qualidade do ar, falamos da saúde humana e dos ecossistemas. É da vegetação também, às vezes em particular, porque a vegetação sofre muito quer com o ozono, aqui é o chamado ozono mau, porque nós felizmente temos, a substância é a mesma, mas temos o ozono bom, que nos protege dos raios ultravioletas, mas este é o ozono mau que nós podemos respirar, principalmente com temperaturas elevadas, com bastante radiação solar durante o verão. Mas, realmente, este é um dos poluentes mais problemáticos por causa destas consequências todas. A pessoa até custa a respirar, depois de ter esta informação. Isto é basicamente um curso em poluição do ar gratuito para quem vai ver o podcast. De nada. Não, mas, de facto, a pessoa que contém esta informação fica, nós ouvimos falar muito dos combustíveis fósseis, a extração, como sendo muito má, e pensamos no plástico e nos oceanos, nós, na realidade, estamos a falar certo, é mau, a extração dos combustíveis fósseis está a prejudicar, obviamente, em larga escala, mas, a partir do momento em que forma compostos químicos no ar, que nós respiramos, químicos, como os naturais, mas químicos, no ar que nós respiramos e que nos faz morrer mais cedo. Exato. E isso tem a capacidade de viajar, de ser bastante presente. Por exemplo, a NOx é um poluente muito reativo. Ele, sei lá, em umas horas ou num dia desaparece. Não está sempre a ser emitido, não é? Mas desaparece. O problema é que depois forma estes outros compostos, como não só o ozono, mas partículas finas, que são um poluente também perigosíssimo, porque penetra pelas ruas respiratórias e consegue, através dos bróquios dos alvéolos pulmonares, chegar ao sangue, provocar ataques cardíacos e cancro e uma série de outros efeitos. E só dizer aqui uma coisa já agora, para não nos sentimos assim tão culpados, que, apesar de nós termos aqui um papel decisivo, nomeadamente nas cidades, também temos direito à poluição natural. Ou seja, por exemplo, aqui na zona da Península Ibérica, nós temos poeiras que vêm do Sahara e do Sahel, portanto dos desertos de Norte de África, que também nos afetam, que têm também prejuízo para a nossa saúde, mas, no entanto, não podemos fazer nada, porque é um mecanismo natural de transporte destas poeiras, mas que não deixam de afetar a saúde. Não temos direito a vulcões, mas temos direito ao Sahara. Sim, lá está. Há o limite do que nós podemos controlar e do que não podemos controlar. Temos de saber viver com o que não dá para controlar e chegar o que dá. Sim, é um problema complicado. Não é como a água, por exemplo, que eu consigo, tenho uma empresa que capta a água, trata a água, canaliza a água e chega às nossas torneiras e lhe garantem a qualidade necessária para ele poder beber descansada. O ar, não temos uma empresa de abastecimento de ar, não é? Será que vamos vir a ter? Não sei. E por isso toda a gestão da qualidade do ar, por ser tantos fatores a contribuir para que, diariamente, tudo esteja a mudar, entre o bom e o mau. Certo. E é altamente volátil. Isto muda todos os... Não, e por isso é que é importante, por exemplo, a parte toda da informação. Também é importante falar disso. As pessoas podem... Há um sítio na internet que é gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente, que é o Qualar, tem uma aplicação para o telemóvel, mas a informação também está na dita página do Qualar, e a pessoa pode receber a informação. Há cidades que também, como Lisboa e outras que estão a instalar sensores, em que nós também podemos perceber qual é a qualidade do ar. E tudo isto é... Tem-se procurado... Podia-se pensar, bem, então, quer dizer, para eu saber se o meu ar é bom ou não, tenho que fazer pelo menos 20 horas de literacia sobre qualidade do ar. Não, não é verdade. porque isso é tudo simplificado através de um índice. É ouvir este episódio e ver a aplicação. Não estou brincando. Não, mas aí a pessoa, portanto, já inspirada pelo episódio, e se for a ver, depois perceba-te, afinal, isto é muito mais simples. Porque realmente... Há indicadores, não é? Diz se é muito bom, bom, médio, fraco ou mau. São cinco anos, acho eu. Se for mau, aí pronto, aí para de respirar e depois, no outro dia, quando estiver bom, volta. Exato. E é importante. Esta aplicação, eu acho que pode ser realmente útil, por exemplo, para quem tem filhos pequeninos ou pessoas idosas, ou pessoas com problemas cardíacos, problemas respiratórios, antes de ir passear, correr um bocadinho, consulta a página e vê. Hoje está um bom dia para... E, nomeadamente, durante o verão, por causa do ozono, que a Ana Paula falou, é fundamental. Porque se eu tiver um dia muito quente e se estiver na periferia de uma cidade, portanto, onde eu já começo a ter o caldeirão de poluentes a transformar-se nos chamados poluentes secundários, é muito importante eu estar atento a essa informação. Porque, realmente, eu não devo fazer exercício físico, por exemplo, numa altura em que esteja com concentrações elevadas do ozono. Se for até um determinado nível, desde que eu não faça parte dos grupos sensíveis, e aqui estamos a falar das crianças, dos idosos e das pessoas com problemas respiratórios e cardiorespiratórios, se for, então, acima ainda num nível mais elevado, aí é para todos. Mas, portanto, é fundamental esta atenção às questões da qualidade do ozono. A própria aplicação, eu creio que dá informação sobre isto, precisamente. Se é de pertença à classe de pessoas mais sensíveis, hoje não deve fazer... Isso parece-me importante para atletas, para famílias, para toda a gente, não é? Será que vou ali ao parque com a minha filha, se calhar vou ver quais dos parques estão aqui à minha volta. Bem, o problema não é assim tão grande, mas... Bom, mas se calhar se eu decidir ir de férias, passar um fim de semana a algum sítio e houver um sítio claramente com uma qualidade do ozono inferior... Sim, mas, quer dizer, acima de tudo, se a pessoa estiver atenta, já sabe que... Sim, é informação. Por exemplo, nós estamos a falar, não fazer um exercício físico intenso cá fora, num dia em que eu esteja com concentrações muito elevadas do ozono. Por exemplo, isso é básico. E não só. E, além disso, também com forma de sensibilização. Se eu seguir a informação, eu vou-me perceber que há determinadas alturas em que o ar está mau e porquê que ele está mau. Porque se for a poluição vinda do Saara, eu aí não posso dizer nada. Mas, habitualmente, os casos mais graves são, por exemplo, em determinadas zonas no inverno, com determinadas condições meteorológicas e com o uso de lareiras, em que eu tenho elevadas concentrações de partículas, ou, por exemplo, no centro das cidades, também com determinadas condições meteorológicas, pouco vento, por exemplo, frio, em que eu tenho aquilo que se chama uma inversão térmica, portanto, tenho tal capacete, não é? E, realmente, é de evitar eu, não apenas eu respirar, mas já agora eu perceber o que é que devo evitar para não contribuir mais para essa poluição. Em quase das horas é paradigmático. Eu estava a recordar, por exemplo, este tipo de situações de grande calma atmosférica, em que a atmosfera não tem capacidade de mistura de poluentes com o resto do ar, de forma a dispersá-los. Estava a me lembrar, por exemplo, daquele episódio que não é a poluição típica, mas não deixa de ser um problema de poluição atmosférica, que houve com a legionela na zona da Póla de Santa Iria. Tal como houve acumulação de legionela, possivelmente, nessa altura, houve acumulação de todos os outros poluentes. Ali o problema, de facto, foi a legionela. Mas é o típico de que tivemos cerca de 5 dias ou mais. A atmosfera é muito, muito estável. E deu origem a esse episódio horrível, com a morte. Muita gente hospitalizada. Estamos num ano particularmente interessante para falar de qualidade do ar e de doenças respiratórias. Não, faz todo sentido. Agora, a questão é... Nós estamos aqui quase com um esforço irrespirável, pelo menos eu estou aqui a rever as minhas horas do dia. Mas o que é que pode ser feito? O que é que os governos estão a ser feitos? Há bocadinho falava-se de legislação, de a Europa estar com legislação sobre este assunto. O que é que está a ser feito neste momento, para ajudar aqui a tranquilizar um bocadinho as pessoas que estão a ouvir-nos? Eu acho que, a nível europeu, muita coisa tem sido feita. Acho que já falámos de algumas coisas. Basicamente, temos uma legislação europeia que se apoia em três pilares. Não tem a ver com a qualidade do ar. Definir o que é a qualidade do ar. A ver critérios comuns em toda a Europa. Sobre o método de monitorização. Porque não sabemos se temos boa ou má qualidade do ar, se não o medirmos e medirmos de acordo com métodos fiáveis. E temos valores limite. Portanto, para cada poluente temos limites de curto prazo, por exemplo, hora ou de longo prazo, em função do tipo de situações episódicas ou crónicas. para ecossistemas também. Portanto, temos, por um lado, essas diretivas de qualidade do ar. Depois, temos, porque houve um problema gravíssimo, como falámos, de chuvas ácidas. A certa altura percebeu-se que há um problema que é a poluição transfronteiras. Portanto, não há uma caixinha onde os poluentes não sejam. E, portanto, países como, por exemplo, a Bélgica, que têm a Alemanha, têm a França, têm a Holanda ao lado, sofrem não só da sua poluição, como dos vizinhos. E, portanto, a certa altura houve, enfim, uma convenção entre países e acordou-se limitar as emissões de cada país para vários poluentes. E, portanto, há esse compromisso também nacional. E, depois, há valores de limite de emissão para cada setor, para cada tipo de fonte. Certo, para cada indústria. Para cada tipo de indústria. Portanto, temos de evoluir de uma forma muito positiva. Mesmo assim, continua a haver problemas. E, portanto, a Comissão Europeia, no final de 2009, foi aprovado o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, e prevê, por exemplo, um roteiro para a poluição zero. Uma plana de ação para a poluição zero. Eu queria acrescentar que aquilo que a Ana Paula disse, e muito bem, na parte da indústria, também se aplica aos automóveis. Às automóveis, exatamente. Portanto, nós, por exemplo, ao longo do tempo, tivemos exigências cada vez maiores naquilo que são as emissões dos automóveis, as chamadas normas euro. Nós, atualmente, estamos na norma 6, e já têm, assim, umas variações, porque há a 6, a 6D, neste momento é a 6D, e fala-se de uma norma euro 7, isto tudo para motores de combustão. E, portanto, antes de 92, nós não tínhamos o catalisador que resolveu uma série de poluentes também. Agora, claro que há, e mais ainda, ainda no que diz respeito à indústria, há um aspecto que me parece fundamental, que é, desde 1996, que a Europa resolveu fazer isto de forma integrada, ou seja, é o chamado prevenção e controle integrados da poluição. Porque, de antes, eu podia reduzir a poluição do ar, mas depois ia ficar ali com poeiras, por exemplo, e essas poeiras iam para um aterro. Ou seja, eu transferia a poluição de um lado para o outro. Para o aterro, certo. E, portanto, desde essa altura, que, setor a setor, eu sou obrigado a usar as melhores tecnologias disponíveis, quer adaptando as indústrias mais antigas, quer nas novas, e de forma integrada. Portanto, eu não posso estar aqui a resolver um problema sem resolver o outro. E, obviamente, nós agora, com a questão das alterações climáticas, procuramos também olhar quer para as questões da poluição do ar, dos polentes mais tradicionais, quer também para a questão da redução dos gases com efeito estufa. Mas, como eu disse e repito, quer dizer, só a questão da queima dos combustíveis fósseis acaba por ser uma oportunidade enorme se eu conseguir, por exemplo, transferir muita dessa poluição para o uso de eletricidade de fonte renovável, seja, por exemplo, nos veículos, seja em muitas indústrias, onde essa eletrificação também já é possível. Eu acho que, no setor da energia e da eletricidade em concreto, teve uma evolução espantosa nos últimos anos. Porque, se pensarmos nos anos 60, começámos com o fuel óleo, eu tenho ainda com a tapada boleteira, central a carvão, mas, sobretudo, carregado, se tuve, altamente, centrais a fuel óleo, que tinham, enfim, muito poucas medidas, tinham precipitadores eletrostáticos para partículas, tinham, enfim, havia alguma redução, na limitação no teor de enxofre, mas eram centrais bastante poluentes. Depois veio o carvão, com a central de cinza, a central do pego, também só com precipitadores, inicialmente. E, portanto, tivemos uma evolução sempre crescente, até que, por volta dos anos 90, o setor energético era um dos setores com mais peso em termos de emissões no país. A partir daí, foi exatamente o contrário. Portanto, veio o gás natural, as centrais de fuel óleo passaram, enfim, a funcionar muito pouco, portanto, em termos de mercado, e acabaram por 2000. No final da primeira década deste setor? Sim, 2010, entre o 2010 e 2013, fecharam todas as centrais a fuel óleo. O carvão, dentro daquele espírito da prevenção e controle integrado, e com a diretiva até das grandes instalações de combustão, começou a ser exigido outro tipo de medidas de redução de poluentes no próprio carvão. Portanto, passámos a ter que instalar de chufração para retirar o enxofre. Inicialmente, tínhamos medidas primárias. Para retirar o seu produto, para retirar esses produtos. Sim, exato, no fundo, é um lavador, um chuveiro, digamos, com leite de cal, que consegue captar gases ácidos como o ióxido de enxofre e também outros, florídrico, clorídrico, enfim, é tudo retido. Dessa forma, o NOx tem aquela particularidade, falávamos há pouco, que não é só o azote do próprio combustível, mas é o azote do ar, portanto, é muito ingrato desse ponto de vista, porque é o próprio azote do ar que aquela temperatura de combustão forma aqueles óxidos de azote. Portanto, primeiro havia medidas primárias, tem a ver com, enfim, regular a queima, com, no fundo, questão de geometria, de adição de ar, de forma a conseguir reduzir ou a temperatura de chama ou, portanto, controlar a emissão e, portanto, são medidas primárias, portanto, é evitar a formação de óxidos de azote, mas depois, mais tarde, agravou-se ainda mais, portanto, em termos de diretivas comunitárias a exigência e acabou por ter que se instalar a desidentificação também na central de Sines. E depois veio o CO2, não é? Das atrasões climáticas, a central de Sines. A ser muito caro, a ser muito caro e a ter mesmo que sair do carvão, e, portanto, Sines fechou em janeiro, preveu-se até novembro e isto tem que ser substituído a outros, um bocado pelo gás natural, por agora, que ainda é um combustível fóssil, mas, acima de tudo, por renováveis. E, portanto, há aqui uma mudança enorme, tanto que, como a Ana Paula dizia, nós, por exemplo, quando olhamos para a poluição em termos de gases de efeito estufa, era sempre o setor elétrico que estava ali a par do setor dos transportes. e, já este ano, o setor dos transportes ganha em relação ao setor elétrico. Estamos a falar já nos últimos anos, eu creio que os transportes já estavam um bocadinho acima e, portanto... A nível mundial, estamos a falar? Não, estamos a falar aqui a nível nacional. A nível mundial. Mas mesmo a nível mundial também depende muito do país. Há países onde eu ainda tenho um peso muito grande da produção de eletricidade e ainda há investimentos no carvão, que são investimentos complicados, porque nós temos que assegurar, de acordo, aliás, em linha com o Acordo de Paris, com o de 2015, com o Objetivo 13, nós temos que assegurar que a nossa temperatura não sobe mais do que 1,5 graus em relação à era pré-industrial e já estamos muito perto. Vamos a tempo, é a pergunta. Supostamente, em termos científicos, estamos a tempo. Em termos políticos, eu acho que é mais complicado. Essa é a grande questão, não é? Nós estamos a falar sempre de alterações que têm sido feitas progressivamente no setor da energia exponencialmente nos últimos anos. Acho que em Portugal temos assistido a uma... Sim, foi o setor que mais contribuiu para a redução e nos transportes e que se estima a continuar a ser um dos mais importantes. Mas depois há a parte da decisão política. A Zero ainda há pouco tempo apelou para que, em linha, aliás, com o que a Agência Internacional de Energia também recomendou, que deixem de ser vendidos, por exemplo, veículos como motor da combustão a partir de 2035. Eu acho que se nós conseguirmos antecipar essa data... Para 30. Ainda melhor. Para 30. Mas também é fundamental que haja aqui uma maior competição, digamos, ou competitividade da parte dos veículos elétricos, da possibilidade do carregar, também de algum desenvolvimento tecnológico. E também é importante nós termos a noção que tudo isto são os melhores esforços para nós numa lógica de sustentabilidade reduzindo-nos o impacto. Porque não se tenha não se tenha a ilusão de que os veículos elétricos não têm impacto no ambiente. Claro que têm. Quer dizer, a questão das baterias, a questão de alguma eletricidade não ser também renovável. Mesmo os painéis solares implicam materiais... Claro, produção de produção. Portanto, aí não se compara com o veículo a combustão. Mas é preciso aqui realmente há uma análise crítica e cada vez uma maior exigência. Existe inclusivamente um site de transporte europeu que faz mesmo o comparativo de diferentes marcas e modelos de veículos com um veículo elétrico e mostra a partir de quantos quilómetros é que começa a compensar ambientalmente um veículo elétrico em cada país. Ok. Para Portugal eu recomendaria aliás um site muito óbvio que se chama mobzero.pt que é um site da Zero que aliás teve uma parceria com várias contribuições nomeadamente da EDP. Portanto, é um site onde as pessoas podem fazer uma simulação dos custos totais ou seja, não apenas na aquisição mas também na na manutenção e a utilização com os custos de energia para se ter essa comparação de forma mais direta. E é importante nessa comparação pensar-se não só na redução das emissões de CO2 mas também na redução de outros poluentes e no benefício que significa para a qualidade. E no site Mobzero não apenas nós olhamos para esse valor no que respeita ao CO2 mas também para o NOx para o tão fantástico óxido para os óxidos de azoto que aqui nos ocupou ainda um bocado. E agora estou aqui a pensar se nós estamos a falar de um setor que é altamente carbonizado ainda que é da mobilidade do transporte acredito que a aviação internacional tem aqui um peso grande e já existem algumas alternativas à vista mas nada é implementada hoje. Aliás, nós vimos diminuições da concentração de dióxido de azoto na China em alguns países durante a pandemia também por causa da aviação internacional parada pelo menos é o que a Bloomberg achava na altura e a pergunta é nós podemos fazer o esforço individual e a mobilidade obviamente rodoviária continua a ter muito, muito, muito impacto até que ponto é que continua a fazer sentido nós apostarmos em mobilidade individual ainda que eletrificada antes de pensar por exemplo numa mobilidade coletiva de longas distâncias com, por exemplo um hidrogênio verde obviamente não um hidrogênio de fontes de combustíveis fáceis porque nós podemos ter daqui a uns anos autocarros com eletrificações de hidrogênio é importante também acrescentar que a queima de hidrogênio também produz óxido de azoto é um se for compostão depois de hidrogênio por isso o ideal do uso do hidrogênio é como célula de combustível e não tanto na sua combustão claro agora vamos lá ver para há aqui realmente portanto em relação ao setor dos transportes eu diria que há há aqui algumas perspectivas boas no caso dos automóveis dos autocarros dos caminhões por aí claramente o uso de baterias e também do hidrogênio principalmente para os veículos pesados é um bocado o caminho assim está a falar da longa distância no que diz respeito à navegação e à aviação é para aí que nós vamos ter que orientar se calhar o uso do hidrogênio ou até mais da amónia porque a amónia é a partir de hidrogênio verde porque aí é uma das possibilidades grandes principalmente para a navegação e depois também temos penso eu que pensar que todas estas medidas nos exigem às vezes ir um bocadinho mais a montante e portanto a questão é e a pandemia também nos obriga um pouco a isso neste caso felizmente que é será que eu preciso de ir a Bruxelas três vezes por mês ou quatro vezes por mês para ter reuniões se calhar se calhar é bom eu ir a Bruxelas e é positivo eu ir a Bruxelas mas posso ir a Bruxelas se calhar uma vez por ano ou duas vezes por ano de resto faço uma reunião por ver a conferência e depois também posso pensar bem e além disso será que eu tenho aqui uma equidade de custos é que a aviação por exemplo não paga impostos nenhuns enquanto que nós no transporte rodoviário ou ferroviário pagamos e depois ainda no transporte ferroviário será que eu posso ter aqui uma melhor oferta para ir pelo menos a Madrid ou ao Porto ou num comboio noturno para Paris há aqui realmente todo um conjunto de equações que devem ser resolvidas para eu reduzir os impactos em termos de alterações climáticas e em termos de qualidade do ar portanto nós estamos a falar de uma solução generalizada não é agora de repente ok não pode ser através dos carros não pode ser através da ferrovia temos de agir em todas as frentes exato e uma das grandes ações é realmente às vezes acalmar-nos um pouco naquilo que são as nossas necessidades de mobilidade de consumo e de consumo sem dúvida alguma portanto a nível individual se calhar se quisermos para fechar com uma ação individual que podemos fazer para ajudar a melhorar a qualidade do ar se calhar se cada um destacasse uma podíamos acabar aqui numa nota mais positiva para toda a gente respirar melhor ainda deixando a Paula dizer primeiro essa de facto é mais importante é pensar duas vezes antes de viajar à custa de um processo qualquer de combustão se eu puder ir de bicicleta se eu puder ir a pé então devo optar por esse meio se for mais longe se eu puder optar por um transporte público depois devo fazê-lo não podendo fazer se tiver a possibilidade de ter um carro elétrico tanto melhor mas sim o transporte é sem dúvida o ponto foco eu acho que também é o mais importante isso é compasso tendo nós um passo por exemplo para as áreas metropolitanas de 40 euros quer dizer é só fazer contas o que eu acho é que nós temos de começar a fazer umas contas porque se calhar realmente entre usar a mobilidade suave ou seja andar a pé de trotinete de bicicleta e usar o transporte coletivo e usar o carro apenas para aquelas partes que eu preciso mesmo de usar o carro já isso era uma grande ajuda ok então se calhar dado que concordo hoje neste tema peço uma dica para melhorar a qualidade do ar interior vai ser diferente não eu acho que em termos de qualidade do ar interior eu acho que é fundamental nós durante a manhã que são habitualmente as alturas menos poluídas pelo menos se não tivermos no inverno eu acho mas também para não estragarmos a eficiência energética das casas abrimos as janelas todas ao mesmo tempo assim durante um minuto não é preciso mais fazer ali um bocadinho de corrente de ar voltar a fechar se calhar correr nas persianas agora no verão ou no inverno também quer dizer para garantir que o CO2 que se acumulou durante a noite se vá embora que realmente eu consigo ter dentro de casa não nos esqueçamos que nós passamos 95% do nosso tempo em espaços fechados pode não ser na nossa casa agora é mas portanto esse sem dúvida era um é uma é uma atenção também fundamental não nos focarmos apenas no ar exterior no ar interior termos essa possibilidade eu vou sugerir outra dica que eu normalmente sigo sempre que é quando tiver que pintar qualquer coisa eu vou sempre procurar uma tinta com bares de ouro de orgânicos portanto compostos orgânicos voláteis como é que podemos ver isso? é pedir no fundo é uma tinta de base aquosa não tem cheiro portanto sei lá quem quiser pintar um quarto por exemplo de uma criança é importantíssimo usar uma tinta que não não é não emite cheiro e esse cheiro está associado a compostos perigosos portanto uma tinta com bares de ouro é mais agradável muito mais agradável e tem durabilidade eu não vendo tintas mas não neste momento são tão boas como as outras e portanto é uma opção óbvia portanto tintas com menos voláteis incorporados arjar a casa aproveitar para tirar o ar viciado como chamamos os leigos chamam ar viciado usar um pouco lareiras eu adoro lareiras dá-me um prazer especial ter de ver ali o crepitar a chama acho muito bonito mas usar o menos possível qual é a melhor alternativa nesse caso? o elétrico é sempre um aquecimento elétrico a bomba de calor a bomba de calor é realmente a melhor alternativa ou seja quando nós falamos de bomba de calor as pessoas muitas vezes não sabem o que é isso da bomba de calor bem no fundo é o ar-condicionado no fundo o ar-condicionado nos países nórdicos eles dizem bem é a bomba de calor para o quente e é o ar-condicionado para o frio nós aqui falamos do ar-condicionado que serve no fundo para aquecer e para arrefecer mas volto a dizer em muitos casos mais importante do que isso é nós cuidarmos da eficiência da casa termos janelas duplas termos um bom isolamento nas portas naquilo que podem ser as medidas mais estruturantes para depois também pouparmos o uso desse tipo de equipamentos e esse é todo um episódio que nós já gravámos e tudo que é eficiência energética exatamente boa portanto ficamos aqui com algumas dicas para melhorar a nossa qualidade do ar interior e exterior e agora vamos respirar um bocadinho de alívio porque afinal não é tudo mal e sabemos no entanto que é agora ou nunca somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo é agora ou nunca um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável acompanhe o podcast é agora ou nunca no Spotify ou em edp.com EDP EDP